Eu acho que talvez tenha sido porque a rádio nunca movimentou tanto dinheiro como a televisão. A televisão tem gigantes que vivem e têm as suas profit margins da televisão. E a rádio sempre foi uma coisa que até pode ter sido rentável, mas sempre foi uma coisa um pouco mais à tona. Houve talvez 2 ou 3 rádios neste país que tinham algum lucro e que justificavam a sua existência. E a maior parte delas sobrevivia, outras tinham algum lucro, mas não havia uma rádio a dar 50 milhões de lucro. E então as pessoas também não estavam tão presas ao modelo do negócio que tinham. Então torna-se mais fácil adaptar-se. É engraçado não só ver como as rádios passaram facilmente a adaptar o seu conteúdo áudio para podcasts e outras coisas, como passaram a criar conteúdo digital em vídeo para canais como o YouTube. Portanto as rádios deixaram de ser só uma rádio, deixaram de ser só um serviço de áudio e passaram a ser um serviço que gera conteúdos também em vídeo. Portanto eu acho que as rádios ficaram a ganhar. Aliás, as rádios foram revamped, foram reavivadas completamente com a transformação digital.